Fã invade palco do Gustavo Lima e o embaixador teve uma reação inacreditável rapaz Cê tá doido, muito mais esse momento Roda a vinheta aí pra você ver isso e muito mais da gravação do DVD do embaixador Aô, Três Bonito! Bom, eu sou o Milen Pimenta e vocês aqui no canal TV, meu Sério Tânia, o canal mais sério do Tânia do Brasil Bom, galera, vai deixando o like aí e fala comigo, bebê! Já vai deixando o like aí e vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Se inscreve no canal aí e segue a gente lá no Instagram A gente que tá fazendo a cobertura aí sobre o DVD do Gustavo Lima Ele que gravou neste domingão, ele gravou o Boteco em Boston Gravou um DVD aí em Boston numa tour nos Estados Unidos Ele fechou essa tour aí com essa gravação de DVD só com músicas inéditas Tem algumas regravações, mas na sua grande maioria só músicas inéditas O DVD não foi transmitido no canal do YouTube É lógico, né, turma? Até para as músicas não serem vazadas As pessoas cortarem, lançar como oficial Perder aquele ar de surpresa, né? Então o Gustavo Lima, ainda eu achei muito massa essa atitude dele De transmitir uma hora ali do show pós-DVD Para a galera que tá aqui no Brasil Ver como que foi ali, aquele momento, né? Inclusive tem um momento que ele se emocionou falando da sua mãe Da Andressa, dos seus filhos Se você não viu, eu vou deixar aqui no card Mas vamos falar desse momento do fã que invadiu Vou colocar aí dois momentos dos dois fãs diferentes Confere aí Vou deixar, deixa o cara, pô, deixa o cara, deixa Tamo junto Tá tranquilo, tá tranquilo, pode deixar Tá em casa Você quer tomar uma? Então vem cá Deixa o cara, deixa o cara, pode deixar Você quer beber, você quer com gelo ou sem gelo? Sem gelo Sem gelo Cowboy? Oi Aqui, esse sim Aqui, tá chumando Aí sim Aí sim Vira Manda um abraço pra galera, vai Aqui Um abraço pra todo mundo Obrigado Quem acreditou em mim O cara é o meu fã Eu sou embaixador de Massachusetts Obrigado Respeito o embaixador, pô Tamo junto Canto Solta lá Por um gole a mais Daqui a pouco, por um gole a mais Então fechou então Solta Pode deixar Agora Gotta ride the sky Gotta ride the sky Yeah Five E Me fala que vou te esquecer Você fala que ele ama só Onde estão as mulheres dessa noite? É só o mar Você que faz muito mais É melhor ver Cheira o meu pescoço 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 E permaneça É melhor ver Cheira o meu pescoço É melhor ver A música brasileira tem um novo hino E aí turma, o que vocês acharam? Que engraçado, né? Gustavo Lima, o cara invadiu Ele perguntou se o rapaz queria tomar uma O menino tomou o cowboy ali e saiu Ele falou que era o embaixador de Massachusetts Não foi isso mesmo? Obrigado, quem acreditou em mim? O cara é o meu fã Eu sou o embaixador de Massachusetts Obrigado Respeito o embaixador, pô O cara tava mais pra lado que o pra cá, né, velho? Mas foi muito massa esse momento aí O embaixador e o fã E o outro fã que subiu lá Sentiu o cheiro aí do pescoço do Gustavo Foi muito engraçado também Comenta aí abaixo, turma, o que vocês acharam Deixa o dedo no like, se inscreve no canal Voltamos E vamos lançar vídeos novos pra vocês, tá bom, turma? Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Galera, no Delegacy 1.4 faz barulho Rapaz 1.4 Tem que lembrar que há 12 anos atrás Eu vendia meu CD de mão em mão Abriu o stand-by, por favor A dois reais cada um Eu nunca imaginei isso Ô Jack, agora o canal do Hammer tá com clique Primeiramente adeus Do clique tá com o Hammer Um bilhão é muita coisa E o que tá o dinheiro desse um bilhão? Que até agora eu não vi Ô Hit, tá trocando os canais Obrigado, obrigado Ele merece Agora me comprometeu Faz barulho pro Gustavo Lima Bora, bora, bora Vamos comemorar juntos Vambora, hein Toda a equipe Olha o banho, hein E aí E aí